Música Gabriel Araújo, passou bem pelo marcador, invadiu o ar e bateu! GOOOOOOOL! Gabriel Araújo! Olha o Gabriel Araújo, é do Gabriel, bateu, GOOOOOOOL! Gabriel Araújo de novo! Ele está inspirado! Ao lançamento, Gabriel Araújo, tocou para Dedei, olha o Dedei, invadiu a área, linha de fundo, tocou para trás, chegou o Gabriel, GOOOOOOOL! 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 De novo ele! Gabriel Araújo! GOOOOOOOL! Marcando seu terceiro gol na Vila Santa Terezinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GuOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.